E o Lando Norris que acabou quebrando o troféu do Max Verstappen? É, se vocês não assistiram como foi a comemoração no pódio, confira aqui neste vídeo. Lando Norris tem o costume de bater o champanhe dele no chão e, quando ele fez isso, acabou derrubando o troféu de vencedor do Max Verstappen. Está certo que muitos não gostaram desse troféu, mas não precisava ter quebrado, né Lando Norris? Depois ficamos até sabendo que esse troféu custa mais de 40 mil euros, ou seja, mais de 200 mil reais. Max Verstappen depois em entrevista até brincou dizendo que ia colocar o custo desse troféu para a McLaren pagar, porque lá deve estar sobrando dinheiro. É, momento inusitado na comemoração do pódio. Mas e aí, vocês acharam uma pena esse troféu ter sido quebrado? Comenta aí embaixo. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar seu like, um forte abraço e tchau!